O Politicom é uma sociedade brasileira de pesquisa que tem um objetivo e um foco em comunicação política e eleitoral. Esse ano nós estamos no Rio de Janeiro, nas dependências da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também com o apoio da Universidade Unirio, criando esse debate, comentando todo esse contexto mesmo político e científico. Que participam das mesas, tanto internacionais quanto mesas nacionais, profissionais e pesquisadores, que integram o cenário ibero-americano e também de diversos estados brasileiros. Nós temos o nosso site, nós temos o nosso portal também, que tem notícias, tem toda uma parte incluada a livros que são lançados com temática e que nós convidamos a todos para poder compartilhar as nossas informações. É um evento que nós levamos muito mais como uma responsabilidade social e democrática para desenvolver, para que realmente o Brasil caminhe cada vez mais para uma consolidação do seu sistema eleitoral, uma consolidação da transparência pública que todos nós precisamos e é extremamente fundamental para todos. Este ano, o núcleo de marketing da Escola de Comunicação, junto com o NETCOM, se resolveram convidar e se associar ao POLITICOM, que é uma sociedade que está focada nos assuntos e temáticas políticas e eleitorais, de comunicação política e eleitoral, para, então, no âmbito do voto a marketing, organizar esse 14º Congresso, junto também, fazendo um coincidido com o NETCOM, então, um movimento, o NETCOM é o evento de comunicação mais, talvez o maior e mais importante do Brasil, que está na América Latina. Nós teremos aqui, por conta do NETCOM, milhares de inscritos já. Enfim, é uma honra muito grande para nós. Podemos estar aprofundando a temática política, a temática eleitoral, os assuntos sobre democracia, num momento em que o Brasil passa por uma fase bastante interessante de renovação de cidadania e de vida política.